As loucas não tinham aceite na sua lâmpada, aceite é o Espírito Santo, lâmpada é a alma do homem Por isso que o profeta Oséias profetizou assim no capítulo 4 Na terra não tem conhecimento de Deus, só prevalece a mentira, só prevalece o homicídio Só prevalece prostituição, na terra não tem conhecimento de Deus E ficam aí brigando, um matando o outro Cheio de Caim, querendo matar os Abéis, o Abel Ele prometeu, ele vai cumprir Os mortos irão ressuscitar neste dia, os vivos serão arrebatados neste dia A igreja vai subir Aí Apocalipse 12, 12 está escrito assim Alegraivos céus E vós que neles habitai Porque a igreja vai estar em festa Com o noivo, o cordeiro Ele nos contou até a parábola do convite De casamento Venham para o convite O rei vai fazer uma grande festa Um falou, eu tenho que trabalhar Não posso O outro falou assim, eu vou casar Não posso ir O outro falou assim, eu comprei um terreno Eu não posso ir Mas se fosse para a festa do bezerro de ouro Acordaram de madrugada Vai na festa do bezerro de ouro Levantaram-se de madrugada Botaram aquele funk dos infernos Tiraram a roupa Vestiu o uniforme da Anitta E foi lá rebolar fumando maconha Echando a cara de cachaça E assistindo um futebolzinho De quebra Serros de ouro A ira de Deus vai cair Apocalipse 12, 12 diz assim O céu vai estar em festa Mas aí continua Ai dos moradores da terra Porque o diabo descerá até vós E ele tem grande ira Sabendo que pouco tempo resta Por que você acha que esse mundo matou Jesus? Vamos ver se a televisão Não comeu todos os neurônios que você tem Para pra pensar Por que que esse mundo matou os profetas? Será que você consegue discernir? Jesus curava todos os doentes Expulsava todos os demônios Curava leproso Paralítico de nascença Cego de nascença Por que que mataram ele? Dividiu a história Antes dele E depois dele Agora você está aí adorando Esse perna de pau Desse jogadorzinho Vagabundo aí Que vendeu a alma Para o diabo Para fazer sucesso Agora você vai lá no cinema Ver aquele demônio Cinema só tem doutrina de demônio Thor Vai lá no cinema Ver o Thor Thor Era uma religião Que tem no norte da Europa Filho do Deus Odin E ele cai como um raio na terra Não é assim? Por isso que Jesus falou Eu vi a Satanás Caindo como um raio Sobre a terra Thor é a figura do anticristo Daí todos os jovens Correndo atrás do cinema Atrás de seus ídolos malditos E consequência Estão morrendo Porque a idade que mais morre É do 17 ao 25 anos Estão ficando podres De tanta doença Salário do pecado É a morte Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus teve misericórdia de mim Em 1985 eu estava lá no Rock in Rio Fumando maconha com aqueles demônios desgraçados Daquelas bandas malditas Depois que eu saí daquela porcaria de Rock in Rio Acabei na cadeia Acabei em hospital psiquiátrico Na mão desses loucos Desses médicos Só estou aqui Porque Deus quis Sou de São Paulo Essa Kombi aqui Quem me deu foi Jesus Para andar de capital em capital Falar para essa gente Esse povo brasileiro Que fica atrás de padroeira Fica atrás de aparecida Que fica atrás de cinema De futebol Deixem de adorar esse bezerro de ouro Porque Jesus está voltando As sete taças da ira de Deus Leia a Bíblia Pega Apocalipse 8 E capítulo 9 Capítulo 8 e capítulo 9 Você vai ler o que Deus vai fazer Com este mundo aqui O tempo acabou Jesus pode voltar hoje O tempo acabou Jesus vai pegar o capítulo 24 O sermão profético Ele diz Como aconteceu Nos dias de Noé Antes do dilúvio Comiam Bebiam Casavam Descasavam e casavam de novo Ó O mais bonzinho Hoje O mais bonzinho Já passou por uns 4 casamentos É ou não é? Acabou aquele negócio De casamento E até a morte Isso aí não existe mais É o que a Bíblia diz Mas ninguém quer saber de Bíblia Como foi nos dias de Ló Assim Como foi nos dias de Ló Sodoma e Gomor Comiam Bebiam Caçavam Descasamento Compravam Vendiam Ou seja Eles tinham Dinheiro Barriga cheia E sexo à vontade Só pra você ver como esse mundo tá caído Nos países ricos Europa Tem país Que quer aprovar lei Pra pessoa ter direito A fazer sexo com seu animal Outra lei que eles querem aprovar Fazer sexo Com o difunto Não me enterra não Deixa aqui que eu vou usar mais um pouco Essa geração Está a cara do diabo A imagem E a semelhança do bezerro que fizeram Fizeram O povo pediu Parão Fazer a imagem de um Deus E esse Deus Que o mundo tem É o diabo A cara do povo Você acha que o povo vai querer parar de assistir futebol Seus ídolos Brasil é o país do futebol Você acha que o Brasil vai parar de dançar essas músicas profanas do funk O Brasil é conhecido no mundo inteiro O Brasil é conhecido no mundo inteiro Como o país da prostituição Brasileiras Eu conheço brasileiras Que saíram daqui Foram pra Europa Pra virar prostituta Porque lá ganha muito bem Porque lá ganha muito bem Uma prostituta Travestis que saíram daqui Foram pra Europa Porque lá ganha muito bem Mas só que o homem morre E o que ele vai levar Essa que é a questão Não tem como você negar a divindade de Deus A Bíblia fala que todos nós somos indesculpáveis Não tem como você falar Deus não existe A Bíblia fala o tolo O tolo diz no seu coração Deus não existe Não Morrem quatro ou cinco pessoas por segundo A prova que Deus existe É que o homem morre Porque o pecado entrou no mundo E o pecado gerou a morte E a morte passou a todos O único que não morreu Foi aquele que veio do céu Que ressuscitou Apocalipse 3, 20 Diz assim Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo Que Deus abençoe no nome do santo Do Senhor Jesus Peça pra ele entrar na sua vida E fazer uma transformação Amém Levanta a sua mão e diga Bendito o Senhor Na terra Bendito o Senhor Não profetizar Amém Amém Delia